Meu nome é Nathalie Neri e aqui a gente cria a vida com autonomia e intenção através de escolhas mais conscientes porque ninguém é uma ilha e o que a gente faz importa. Que tal fazer o beabá da sustentabilidade nesse canal? Ainda mais porque é julho, gente, é um mês de muitas discussões sobre o meio ambiente e vocês já devem estar letrados, inclusive, depois de oito episódios de Tem que Sustentar o meu projeto com a DiaTV que já tá numa playlist aqui nesse canal pra você acompanhar. E hoje eu achei legal a gente falar sobre os R's da sustentabilidade, que são cinco. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. O que isso significa, o que isso impacta na nossa vida e por que saber disso é importante. Já quero pedir pra você se inscrever nesse canal e deixar um like se você acha que esse tipo de conteúdo te agrega alguma coisa, te ensina alguma coisa também. Vocês sabem que isso é muito importante pra mim. Se no final você estiver satisfeito, feliz, deixa um comentário, contribui com a conversa, deixa um valeu demais porque também me ajuda como criadora de conteúdo. Ah, e claro, assina o sininho pra receber a notificação do próximo vídeo porque no mês de julho agora a gente vai ter muito mais conteúdo sobre sustentabilidade. Eu acho importante a gente começar falando o que é sustentabilidade. Essa palavra que a gente fala tanto sem saber o significado. A sustentabilidade é uma característica ou uma condição de um processo ou de um sistema que permite a continuidade dele em um determinado período de tempo. E o que isso significa? É basicamente um sistema, uma ideia, uma iniciativa também que vai fazer com que a gente consuma recursos naturais de modo a satisfazer as necessidades das sociedades presentes sem prejudicar e comprometer as necessidades das sociedades e das gerações futuras. Ou seja, como é que a gente cria, como a gente consome sem destruir o mundo, né? Por isso, gente, sustentabilidade acaba sendo sobre uma organização de recursos. É uma ferramenta paliativa pra você dar conta da exploração, né? Sem exploração e sem consumo, a gente não precisaria falar sobre sustentabilidade. Então acaba sendo um conceito que fala principalmente sobre a indústria e as sociedades capitalistas. É um conceito complexo que considera muitas variáveis que são interdependentes. A sustentabilidade, ela deve ser capaz, gente, de integrar questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais. Reconhecendo a importância de equilibrar esses aspectos pra você alcançar esse futuro um pouco mais sustentável. E o conceito de sustentabilidade vigente hoje teve origem em Estocolmo, na Suécia, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Que aconteceu basicamente entre os dias 5 e 16 de junho de 1972. E essa conferência em Estocolmo chamou a atenção internacional porque as discussões que eram faladas eram ligadas à degradação ambiental e à poluição principalmente. E a partir disso, o termo sustentabilidade se disseminou e se tornou parte do vocabulário comum de empresas, organizações, ONG, sociedade civil, enfim. Se tornou quase que uma unanimidade quando a gente fala em termos de consciência global sobre o meio ambiente. E assim, por mais que as discussões sobre sustentabilidade estejam ativas desde a década de 70, desde 1976, com a Conferência de Estocolmo nesses termos, os avanços práticos não têm avançado muito. A gente tem falado muito sobre datas alarmantes, sobre a gente não ter Planeta B, sobre a gente ter chegado na data limite de redução do impacto ambiental que o ser humano causa. E ainda assim, faltam medidas, faltam iniciativas. Para que a insustentabilidade seja parada e a gente possa parar de causar tantos danos ao nosso planeta. Justamente por isso, nasce a ideia dos 5 R's da sustentabilidade. Justamente para a gente pensar em caminhos possíveis como seres humanos, sociedade civil, né? E reduzir o impacto que a gente tem individualmente no meio ambiente. Entendendo que essa discussão e responsabilização vai muito além do impacto que o indivíduo causa, mas está principalmente no impacto que as grandes indústrias e que esse sistema causam no meio ambiente. E aí, esses 5 R's são repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Essas ideias são aplicadas no conceito, no movimento de desperdício zero, zero waste, que busca minimizar os resíduos que a gente produz no dia a dia. E é legal falar que a gente entendeu como tem que sustentar os limites da reciclagem. Ela deveria meio que ser o último recurso. E existe inclusive uma máxima que diz que lixo é erro de design. E por isso os R's da sustentabilidade são tão importantes, porque ele não mostra mais a reciclagem como o primeiro movimento para você reduzir o seu impacto. Muito pelo contrário, é um lá dos últimos depois de uma série de outras escolhas e movimentações que a gente pode ter em prol da redução dos nossos impactos no meio ambiente. Os 5 R's foram idealizados pela ativista ambiental francesa Bea Johnson. Ela se popularizou por meio do livro Zero Waste Home. E desde então, o conceito dos 5 R's tem sido adotado por diversas pessoas, gerando muitos benefícios, inclusive. Então, vamos começar. O primeiro R, repensar. O que significa isso, gente? Significa escolher consumir produtos de modo mais responsável. Afinal, quem nunca comprou alguma coisa por impulso? Quem nunca comprou algo que já tinha? E pior, quem nunca comprou algo que não precisava? Inclusive, uma lição importante quando a gente fala sobre educação financeira é buscar entender por que a gente está consumindo um produto, qual a real necessidade desse produto na nossa vida. E aí, quando a gente fala de repensar dentro da sustentabilidade, é entender também o resíduo que pode ser gerado por esse produto que a gente não precisa. Ou seja, esse primeiro R convida a gente a refletir sempre que a gente for adquirir algo novo. Você realmente precisa do que está comprando? Se você compra algo novo, o que é que você faz com a sua coisa antiga? O consumo excessivo, gente, é uma das principais causas de degradação do meio ambiente. Antes de fazer uma compra, é importante você considerar todo o ciclo de vida desse produto, desde a fabricação dele até o descarte, com uma atenção especial para a rotulagem ambiental, né? Para indícios de que aquele produto foi feito de maneira responsável ou causa menos danos ao meio ambiente. Quando a gente adota o hábito de repensar antes de consumir um produto, você não apenas ajuda a minimizar os impactos no meio ambiente, mas você também beneficia o seu orçamento, gente. Porque aí você consome menos e gasta menos também, tá? E claro, repensar não é uma responsabilidade exclusiva de nós, consumidores, muito pelo contrário, empresas têm responsabilidade nisso. Essas organizações têm que repensar design, têm que repensar práticas de descarte, escolhas de material para a produção dos seus produtos, porque não faz sentido uma empresa hoje fazer algum produto com plástico que não é reciclado. Você está literalmente jogando no meio ambiente algo que você sabe que não vai ter fim, que vai estar aí para sempre para vender um produto de rápido consumo. Ou seja, gente, repensar é não considerar suas necessidades imediatas, só os desejos estimulados de querer algo, mas é entender as consequências que aquela escolha tem a longo prazo, entendendo o ciclo de vida desses produtos e, claro, da necessidade ou não deles na sua vida. E o segundo R é recusar. Recusar produtos que prejudicam o meio ambiente que você nem precisa, porque tem muitos, viu? Gente, aquela velha história da sacolinha de supermercado, do canudinho, dá a impressão da sua via no cartão, sendo que você pode receber boleto impresso, sabe? Aquele negócio que não dá trabalho e que é fácil substituir? Pois é. Justamente porque esse passo para reduzir a produção de resíduos é impedir que esses resíduos entrem na sua casa. A etapa de recusar envolve basicamente você dizer não para o desperdício, na forma de descartáveis de uso único, né? O canudo, o copo de plástico, esses objetos que possuem uma vida muito curta e vão direto de um uso único para a lata de lixo. Recuse as coisas que você não precisa, que você não precisa mesmo. A gente entende que lojas um pouco mais conscientes das questões ambientais acabam disponibilizando, por exemplo, sacolas de papel, que na real são incríveis porque são 100% biodegradáveis, mas elas acabam sendo bastante limitadas quando a gente está falando de uma pessoa que vai no mercado para comprar uma carne, para comprar uma comida e vai precisar levar essa sacola de papel o tempo inteiro no ônibus, sabe? A chance dessa sacola de papel durante essa longa viagem umedecer e jogar toda a comida no chão antes de você chegar na sua casa é muito grande, porque inclusive eu vivi isso com congelados que eu comprei. Então, se você não se preparou e precisa daquilo, a gente entende. Mas você pode recusar se preparando também. Então, por isso eu sei que às vezes a opção mais sustentável nem sempre faz sentido para a realidade que a gente vive. Por isso, recusar também envolve se preparar para dizer não. Exemplo, levando eco bags ou aquelas sacolas reutilizáveis de mercado, sabe? É legal também evitar o uso de produtos de beleza ou de cosméticos que tenham sido testados em animais. Tenta comprar ingredientes sem nada de origem animal, recusa esses itens descartáveis de uso único, como os copos plásticos, talheres de plástico, canudo. Justamente por isso, tenta carregar os seus próprios utensílios reutilizáveis. Eu não digo isso para vocês, estando num lugar perfeito, às vezes eu ainda cometo erro, preciso comprar alguma coisa no mercado em cima da hora e acabo levando sacola plástica. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso, principalmente não se preparando. Mas se preparar, levar uma bolsa grande com algumas coisas que você sabe que você vai usar sempre é fundamental e a gente vai aprendendo juntos a colocar essa responsabilidade ambiental nas nossas rotinas, no nosso dia a dia. Inclusive, sobre isso, a Bea Johnson diz que toda vez que você compra algo embalado ou compra algum produto descartável, você está jogando no lixo um pedaço do seu dinheiro, um pedaço do seu sonho, porque aquela compra não foi feita para ser jogada fora, então você está literalmente colocando o seu dinheiro no lixo e faz todo sentido, porque inclusive você paga por sacola plástica, né? E aí vamos para o terceiro R, reduzir. Reduzir prestando atenção principalmente na durabilidade dos produtos que você tem. Existem várias ações que a gente pode tomar para reduzir o nosso consumo. Como comprar produtos que tenham uma maior qualidade e durabilidade, mesmo que isso às vezes seja um pouco mais caro, claro, entendendo que você tem condições de consumir aquilo. É legal trocar livro e roupa entre os amigos e familiares, usar lâmpadas econômicas, usar pilhas recarregáveis, como eu disse também, embalagens renováveis, comprar granel talvez, usar garrafas e canecas no lugar de copos plásticos. Essas são formas bem fáceis de adaptar tudo isso ao nosso dia a dia e reduzir o consumo daquilo que a gente não precisa tanto, mas ainda precisa. É buscar entender também que às vezes você pode reduzir o número de alimentos que tem na embalagem. A gente sabe que hoje muitas das coisas que a gente consome sempre vão vir embaladas, se você não tem acesso a lojas, a granel, por exemplo, você provavelmente vai comprar o feijão, o arroz em uma embalagem fechada. Mas existem coisas que a gente definitivamente não precisa comprar em plástico. Exemplo, fruta, gente, que é o que mais tem em mercado. Fruta enrolada no plástico. Uma outra forma também, inclusive, que a gente falou no Tem Que Sustentar, é reduzir o desperdício de alimentos. Faz as suas refeições com antecedência, se prepara, compra alimentos pra durar um tempo certo na tua geladeira. Não adianta comprar coisa a mais, porque no fim você vai jogar um monte de coisa fora. E o lixo da tua cozinha, a comida que você joga fora, como a gente viu no episódio do Tem Que Sustentar sobre lixo orgânico, é quase 50% de todo o lixo que a gente tem no mundo, no mundo, no Brasil. E quando a gente tá falando sobre beleza, opte por cosméticos e produtos de higiene pessoal que talvez tenham embalagens mais minimalistas ou reutilizáveis. Tipo um produto de vidro que você pode colocar de novo depois, ou um produto com refil, em que o refil utiliza menos plástico do que a embalagem inicial. Bem, aí a gente vai pro quarto R, que é reutilizar. Isso a gente entende quando a gente fala de um estilo cheio de roupa de brechô, né gente? E reutilizar aqui, gente, significa reaproveitar tudo o que pode entrar na tua vida e ainda tem uma utilidade de novo. Evitando que você precise comprar coisas novas toda vez que precisar de algo na sua vida. Assim, você evita o novo processo de produção de uma mercadoria, economiza matéria-prima e dá vida longa a itens que não são descartáveis. Que vai causar um grande impacto positivo no meio ambiente ou pelo menos reduzir o impacto negativo de novas produções. Enfim, acho que a máxima da reutilização, pelo menos na minha vida, é o consumo de roupa usada. Pra mim não existe nada que represente mais esse R. Porque é você pegar algo que ainda tem utilidade, está em bom estado e provavelmente vai ter uma longa vida, mas não cabe mais na sua realidade e passar pra frente. Pra que essa peça, pra que esse item que já foi produzido, possa ser útil na vida de outras pessoas que precisam. Inclusive, no segundo episódio de Tem que Sustentar, a gente faz esse tour gigante no tema recicláveis e fala um pouco sobre todos eles. Sobre as reciclagens que já são muito efetivas no Brasil, como é o caso do alumínio, por exemplo, que recicla quase todo o alumínio que a gente usa. E como reciclagens que ainda precisam ter mais tecnologia de desenvolvimento, que é o caso do plástico. Enfim, mas de todo modo, a reciclagem é muito importante. Ela vai ajudar a gente a economizar matéria-prima, a economizar água, a gerar emprego e renda pra população. A coleta seletiva, inclusive, deve fazer parte de todas as casas. Porque dessa forma a gente estaria contribuindo pra alimentar essa indústria dos recicláveis, gerando empregos principalmente, e também diminuindo a quantidade de lixo que a gente descarta. E vale fazer um outro parêntese aqui do Tem que Sustentar. A gente tem um episódio sobre catadores de material recicláveis. A gente conta bastante sobre esses bastidores, sobre a história que ninguém entende, e sobre como são eles responsáveis por grande parte, quase todo o lixo que é reciclado no Brasil. E infelizmente, ainda numa situação extremamente precarizada de trabalho, que recebe pouco ou nenhum incentivo quase do poder público. Então assistam o episódio sobre catadores, que é um dos mais importantes pra mim do Tem que Sustentar. Enfim, voltando. Se a gente jogar os nossos resíduos em lixo comum, eles podem demorar até 500 anos pra se decompor. Mas se eles estão descartados de forma correta, você consegue reutilizar na produção de algo novo. Uma forma de começar com a reciclagem é ver se na sua comunidade existe coleta seletiva. E também é importante separar esses resíduos recicláveis de forma ideal. Algumas coletas pedem pra você mandar em caixas separadas, os plásticos, os vidros, os papéis. Outras não se importam que você mande tudo junto. Pergunta se passa o carro da reciclagem por aí, entende quais são as rotas. E caso não passe, porque a gente sabe que a coleta seletiva não passa em muitos lugares do Brasil, tente se organizar pra entender qual é o ecoponto mais próximo da sua casa. Uma outra maneira de estimular a reciclagem é comprar produtos feitos a partir de materiais recicláveis. Você pode comprar não só produtos de cosmético, higiene, mas roupas também. Existem muitas roupas hoje que são feitas a partir de fibras recicladas. E apesar dos 5 R's da Béa terem se popularizado no Brasil dessa maneira, com repensar, recusar, reduzir, reutilizar, na versão original não tem o repensar. E na verdade o R presente nessa formulação original é o R de root, rot, não sei. Que na verdade fala sobre compostagem. A compostagem dos resíduos orgânicos que a gente produz. E eu também ensinei como compostar em apartamento e outras formas de compostagem mais comunitárias. Não tem que sustentar. Como vocês viram, esse vídeo é informação, mas também é merchan, porque a gente falou sobre muita coisa importante ao longo desses outros episódios. De forma reduzida, pra quem não entende, o processo de compostagem pode ser feito em casa. Ele vai transformar os resíduos orgânicos, os restos de comida, os restos de papel, inclusive, que a gente usa no nosso dia a dia, desde que esses itens sejam biodegradáveis, em adubo, em nutrientes pro nosso solo. E isso é muito incrível. Você, inclusive, pode começar um negócio, vender e presentear senhorinhas da sua rua com adubo. Esses adubos, inclusive, vindos da compostagem, podem ajudar a fertilizar o solo. Reduzindo, inclusive, a necessidade de fertilizantes químicos. É maravilhoso, porque você reduz os resíduos e alimenta o solo. Enfim, os benefícios do conceito dos 5Rs da sustentabilidade são incontáveis. Você tem impacto na geração de renda, na economia de recursos naturais. E, claro, um grande impacto na nossa reeducação como consumidores e como cidadãos do mundo, que impactam o meio ambiente. E, no fim, a gente também tá falando sobre qualidade de vida, sobre saneamento básico, sobre acesso à limpeza, higiene, condições dignas de sobrevivência. Porque não dá pra viver soterrado de lixo, não dá pra viver soterrado de plástico. Soterrado, inclusive, na sua casa de itens que você nem usa. A sustentabilidade conversa muito com o minimalismo e sobre essas escolhas racionais de tudo que a gente escolhe colocar na nossa vida. Entendendo não só o que é necessário pra gente, mas o que também reduz o impacto que a gente causa no meio ambiente. Então, os 5Rs meio que unem o minimalismo a uma consciência ambiental um pouco maior. Enfim, essas são apenas algumas sugestões de como usar os 5Rs da reciclagem no seu dia a dia. E vale lembrar que pequenas ações realmente geram impacto na educação, na transformação de paradigmas, por mais que nós não sejamos os responsáveis. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia os 5Rs da reciclagem, se você já se deparou com esse termo, se você aplica algum deles na sua vida e qual falta aplicar. Eu não tô num lugar perfeito, muito pelo contrário. Pra mim, o recusar ainda é um pouco mais complexo, porque eu não me preparo. Eu acabo saindo de casa no caos da minha rotina, esqueço de levar eco bag, esqueço a minha bolsa maior e muitas vezes acabo usando sacola plástica em mercado. Sempre que eu tenho a opção, a possibilidade, trago as coisas em caixas, mas aí porque eu venho de carro, venho de Uber, enfim. No geral, preciso melhorar muito, mas ter consciência do que a gente pode fazer pra mudar é o primeiro passo. O Tem que Sustentar me ensino muito, porque apesar de ser uma pessoa vegana que se preocupa muito com a redução do meu lixo, eu tô longe de ser perfeita nessas práticas. Na real, eu tô sempre tentando melhorar. Não buscando um lugar de perfeição, mas um lugar de cada vez mais responsabilidade e consciência sobre as minhas ações e sobre o que entra na minha vida. Como eu disse no começo desse vídeo, não esquece de deixar um like, de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho aqui no canal pra você receber notificação de vídeo, porque a gente tá tendo vídeo toda semana, tá? Duas vezes por semana, inclusive toda segunda e toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. Se curtiu, se aprendeu, deixa aqui um comentário, seu comentário é muito importante pra mim, compartilha também. E se quiser auxiliar o meu trabalho como criadora de conteúdo, sempre pode deixar um valeu demais. Mas o seu comentário, o seu like, a sua inscrição é o que mais importa pra mim. Então, conto com você. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. E não esquece da playlist do Tem que Sustentar que tá aqui, tá? E não esquece da playlist do Tem que Sustentar